Vem, vem, vem Ai cara Solta de solta de Eu preciso da maconha Meu fechamento é maconha Eu não preciso mais maconha E nem fumar maconha Vem, essa presença Me dê maconha Enfim, eu postei esse videozinho descontraído aí de 15 segundos Só pra avisar vocês que meu PC queimou E eu falei que eu postava vídeo todos os dias a partir de ontem Só que infelizmente eu acabei perdendo todos os vídeos que estavam no computado Eu não tinha salvado do pendrive Então não vai ter vídeo todo dia essa semana galera Me desculpa, mas rolou isso imprevisto Então vocês ficaram com a minha mini paródia E é isso, até semana que vem